Muito bem, Manacésio Moraes falando, e nesse vídeo nós vamos entrar aqui na área de membros do YouTube AdSense. Então, eu já acessei aqui a área de membros, coloquei o meu login, a minha senha, estou aqui dentro já do portal. Então, aqui basta agora escolher o treinamento, nesse caso é o YouTube AdSense. Então, clicando aqui, nós já acessamos, passamos para dentro da área de membros desse curso. Aqui em cima você logo confere o menu inicial, onde temos aqui os nossos grupos de alunos, que você pode participar, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Temos aqui uma página de contato, para você entrar em contato conosco através de um formulário. Aqui a página do perfil, onde você pode mudar o seu login, mudar a sua senha, tá bom? Aqui a página de depoimento, você pode enviar um depoimento para a gente, acerca desse curso. Aqui tem um vídeo de apresentação, de boas-vindas. Aqui embaixo tem o nosso contato de suporte, tá bom? Caso você precise de suporte pelo WhatsApp, nós passamos, ajudamos você pelo WhatsApp e também por e-mail. E logo abaixo aqui, todos os módulos já estão aqui liberados para você, ok? Então, no módulo 1, nós trazemos uma visão geral de como que ganha dinheiro com AdSense. Toda essa parte da... Toda a orientação que você precisa para ter um canal de sucesso, nós passamos aqui. Detalhe, junto com esse treinamento, YouTube AdSense, quando você adquire, você ganha também esse aqui de bônus, que é o YouTube Marketing. Então, aqui você aprende as questões mais básicas, como criar um canal, por exemplo, começando do zero, né? Criar todo o canal, fazer toda aquela parte do layout, a configuração. Então, essas coisas mais básicas estão aqui. De maneira que nesse treinamento YouTube AdSense, nós focamos melhor no AdSense mesmo, tá? Então, ao cessar uma aula, por exemplo, você vai ver que as nossas aulas são todas em vídeos, né? Tem uma... Nós temos uma preocupação com o tempo do vídeo, então nós procuramos colocar vídeos curtos. Mas, quando se trata de AdSense, tem alguns assuntos que são muito profundos. Então, a gente precisa de uma aula um pouco maior, tá? Então, você pode assistir a aula aqui e você pode, aqui do lado, acompanhar, já passar direto para a próxima aula. Então, todas as aulas, você vai ver aqui na sidebar, nessa barra lateral, você vai ver aqui o checklist, onde você pode marcar e deixar marcadas aqui as aulas que você já assistiu, que você já conferiu, dando, assim, uma melhor experiência, né? Ao estudar o treinamento. Tudo bem? Então, aqui, em todas as aulas também, você acompanha aqui o botão dos módulos, para você mudar de um módulo para o outro. Por exemplo, posso pular direto aqui para o módulo 3, onde vai falar já do YouTube AdSense. Aqui tem o checklist das aulas para estar marcando, tá bom? Você pode vir também direto para o módulo 4, assistir as aulas aqui do módulo 4, onde nós estamos falando, passando várias dicas, várias técnicas, várias formas de você conseguir mais visualizações, tá? E um detalhe muito bacana é que nós temos um relacionamento com os nossos alunos pelo WhatsApp, né? De uma forma, assim, muito direta, de maneira que a gente consegue identificar a necessidade deles, e através dessa necessidade, nós vamos atualizando os nossos treinamentos. Por exemplo, esse curso YouTube AdSense está para ser atualizado, né? Quando você acessar, pode ser que já tenha aqui o novo módulo, que é o módulo 6, onde nós vamos falar de canais virais, e como que você cria um canal viral passo a passo. Nós passamos essa orientação dentro do curso, imaginando que era uma coisa básica, o suficiente, para que você conseguisse fazer. Mas, nós percebemos que um ou outro aluno teve essa dificuldade, então vai chegar um módulo novo aqui, mostrando na tela do computador, passo a passo, como que você cria um canal viral, como que você começa um projeto viral para ganhar dinheiro com AdSense. Tudo bem? Bom, em algum lugar aqui próximo a esse vídeo, no vídeo, acima do vídeo ou abaixo do vídeo, você vai ver o link de inscrição para fazer parte desse treinamento incrível. Então, você clica nesse link de inscrição, faz a sua inscrição, e eu te aguardo aqui dentro do curso YouTube AdSense, tá bom? Um forte abraço, seja sempre um sucesso!